Arriba! Eu e você, vamos dançar a rocha, 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 é uma boneca de bicheira Quero ensinar para você, como se cantar, venha aprender A coroa, resta do querer, cantar, olá, eu e você Vamos dançar a rocha, né, como é? A rocha, a rocha, né, a rocha, né Danilo? A rocha, a rocha, Marcelo, segura aí pra ver se o pessoal em casa sabe Segura esse suíço Quero ensinar para você, como se dançar, venha aprender Mas aprenda agora, Isacléia! Vem! Quero ensinar para você, como se dançar, venha aprender A coroa, resta do querer, cantar, olá, eu e você Vamos rimar? Rime, rime, vá! A rocha, 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 pra frente e pra trás A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, segura, a rocha! Aqui a gente mexia tudo É o swing de pisadinha com a rocha A rocha, a rocha Agora vive a batalha, a rocha, a rocha, a rocha Danilo gosta de rocha